E aí galera, tudo certo? Então, no vídeo de hoje é o review dessas duas máquinas ali, pra você que gosta de speed, não me esqueci de você. Então, Tarmac SL6 Sport, um lançamento da Specialized aí, uma bike que ficou muito show de bola, então é uma bike bem legal, com, assim, um preço bom, pela qualidade da configuração. Pessoal, eu não tenho posto peso, até porque eu não trouxe balança pra pesar as bikes, e a Specialized não fornece peso de bikes. Então, mas vamos lá, roda a vinheta e segue o vídeo. Então vamos lá, pessoal, pra vocês conhecerem um pouco mais as imagens aí, essa é a Tarmac SL6, a nova Tarmac. Então, esse ano, ela veio em uma bicicleta um pouquinho mais simples, vocês devem saber que o ano passado ela só vinha nas versões mais top. Esse ano eles trouxeram essa versão, que é a versão Sport. Herbert, o que muda pra versão superior? O que vem na Sport? Então a Sport, ela vem com a configuração bem legal de grupos, o novo Shimano 105, o R7000, então, grupão bem legal ali, 105. Como vocês devem perceber, é o quadro Tarmac SL6, a diferença é que ela não vem com o canote D, que é uma... que na versão da Tarmac superior é ela, vem com o canote D. Outra coisa bem legal que vocês podem reparar são os freios a disco. Então essa bike, ela já vem com o freio a disco, pessoal, é uma bike bem legal mesmo. Rodas DT Suisse R470, com os aros R470. E detalhe dessa bike é o freio. Herbert, por que o freio? Se vocês repararam, ano passado, algumas bikes, a grande maioria das bikes freio a disco de entrada da Specialized, era um mecânico. Essa bike, ela vem com um freio bem show. Então dá uma olhadinha lá. Freio Ultegra. Então é isso aí. Grupo Shimano 105, porém os STIs e os freios são Ultegra. Então é uma bike que ela vem em um preço bem legal pela configuração dela. Então, se você reparar, é uma bike já com configuração bem top, freios a disco hidráulico, já nessa nova onda liberada pela UCI, o valor de R$17,499. Então, uma bike aí para você que pensa em pegar uma bike de estrada, fazer o up da sua Lê, ou da sua bike de alumínio, pegar já uma bike melhor, é uma excelente opção. Ou até mesmo você que quer começar a rodar de speed e já resolveu fazer um investimento um pouquinho maior, é uma excelente opção de bike. Ela vem também em outra coloração. Está aí a vermelhona. Essa bike aqui, inclusive a coloração dela, é bem próxima da coloração da S-Works. Vem com a mesma configuração, o mesmo valor, só que na cor vermelha. Ela tem uma faixa branca embaixo, uma bike bem legal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like aí, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Valeu por assistir os nossos vídeos. Fica ligado que vai ter mais novidades por aí. Valeu, falou, até mais! Fica ligado que vai ter mais no leads. Obrigado.